Eu, muitas vezes, eu prefiro a segunda ou a terceira do setor do que a líder precificada. Todo grande investidor, maiores do mundo e do Brasil, ele foca muito em uma coisa, e as pessoas ignoram pra caramba, que é você... Tem ações que muitas vezes você compra por quatro ou cinco anos, de repente ela triplica de valor. É impossível você não comprar. Se uma boa empresa que vocês têm na carteira, confiam no management, na gestão, né, e elas passam por um determinado momento desafiador, que elas têm que reter um pouco esses dividendos, é o caso da pessoa reduzir a exposição na carteira, ou se os fundamentos continuam igual, vocês mantêm na carteira, né, dependendo do plano futuro ali da companhia? Eu torço pra cair. Eu comprar mais, né? Tudo que você pode fazer é não aumentar. Ah, subiu demais, você não aumenta. Você só mantém lá na carteira, mas você não vai vender a cada momento que possa surgir uma notícia ruim. A gente tem exemplo em casa, isso que é legal. A gente olha o Barsi, por exemplo, e fala como é que ele construiu uma posição tão grande em banco do Brasil. Será que não teve nenhuma notícia ruim desde 1970 pro banco que fizesse com que ele ficasse com uma desconfiança tamanha a ponto de vender todas as ações dele? Com certeza já teve. Mas ele não vendeu, ele simplesmente deixou lá acumulando. A gente é parceiro. Ele é parceiro, exatamente. Ele sempre fala pra gente se enxergar como um pequeno sócio de um grande negócio. Então, acho que a melhor coisa que você deve fazer é não aumentar, beleza, deixa lá quieto e o seu próximo aporte, você vai começar em outra empresa, em outro negócio. A própria estratégia te defende através dos anos. Isso que é o mais legal. Porque a estratégia diz pra você aportar todos os meses. E você vai fazer isso pro resto da vida. Aí tem sempre uma cara que vai falar, mas quando é que você vai tirar os dividendos? Vai ter uma hora que vai ter tanto dividendo que vai sobrar pra você viver e pra reinvestir. Aí você atingiu sua independência financeira. Você não vai parar simplesmente, ó, vou atingir independência, vou botar na renda fixa agora e não é assim que funciona. Você vai continuar comprando a próxima boa oportunidade, a próxima boa empresa. Aquela que subiu muito, você deixa ela lá, tranquila, e assim você vai acumulando. Essa é a pegada, não foge disso. Legal. A gente não gosta de dividendo a qualquer custo. Isso é fundamental. Você tem uma empresa que ela tá numa posição de caixa, às vezes, um pouco mais prejudicada. Se ela tá com necessidade de desalavancagem, se ela tem excelentes projetos que vão gerar retorno sobre capital investido, muito interessante, o dividendo é secundário aí. A empresa tem usos mais importantes do caixa no momento. Existem outras formas da empresa retornar pra gente, além do dividendo. Um programa de recompra de ações, etc. Então, dividendo a qualquer custo é uma coisa que a gente não quer. Você dar o dividendo e depois puxar de volta é ineficiente. Em termos financeiros mesmo, você vai gastar pra fazer o follow-up. Às vezes, vale a pena ela só reter e não pagar aquele momento. E o investidor tem que entender, né? Que faz parte do negócio dela. É uma máquina que você coloca dinheiro, ela reinveste aquele dinheiro e te devolve mais depois. Mas não dá pra você tirar todo momento, senão você dá 10 e ela volta 10. Não vai crescer nunca. Tem que pensar, por exemplo, quem são os sócios, quem são os majoritários na Taesa? Sim. Semig e Isa. A Isa não distribuiu na TRPL, mas ela recebeu da Taesa. Esperta, né? Fala, André. Show. Sempre que a gente, né, a gente vê citação do Barsi e tudo mais, o pessoal citando o Barsi, eles falam assim, pô, e aí eu tenho que ir só pra grandes empresas e tudo mais. Não tenho perspectiva de valorização. É só dividendo, né? Como se fosse algo... Isso daí, ah, só dividendo, pô, que ruim. Vocês só consideram empresas na carteira de vocês que são líderes de setores que já estão estabilizadas há décadas? Ou existem propostas que, poxa, é uma gestão boa, tem potencial bacana, a empresa tá redondinha, tá entregando o que vem prometendo aí há vários anos. Por mais que ela não seja uma grande empresa, vale a pena a gente ter na carteira, porque ela é uma boa promessa. Eu, muitas vezes, eu prefiro a segunda ou a terceira do setor se ela estiver mais descontada do que a líder precificada. Não existe essa regra de que, primeiro, o Barsi só gosta de large cap ou empresas consolidadas. Isso não é verdade. E a gente também não. A gente gosta de uma empresa, acima de tudo, com boas perspectivas, bem gerida, com pessoas confiáveis à frente do negócio, em setores bons. Isso eu acho que é uma premissa importante, assim, porque você pega o universo da Bolsa, hoje tem mais ou menos 440 empresas listadas ali, um pouco a mais, um pouco a menos. Se você eliminar o que são empresas que a gente nem olha, já é mais da metade. Então, de cara, você já faz processo seletivo por eliminação. Então, você já tira um monte de coisa que a gente não gosta. Seja porque o controlador é picareta, está num setor com margem baixa, é uma empresa que é mal gerida, cultura complicada, muito alavancada, dependendo do caso, etc. Então, já tirou metade. Aí, das que sobraram, você começa a fazer mais o tal do stock picking mesmo, o que é mais interessante do que o outro. E quando você tem uma comparação entre duas empresas para fazer, você tem muitas empresas que são excelentes, mas que estão caras. E se a gente paga caro num ativo, a gente já sabe que o retorno via dividendo e o retorno via valorização, ele vai estar mais comprometido, a gente está deixando de pagar uma margem de segurança adequada. Então, não tem uma receitinha de bolo, eu diria. É caso a caso. Por exemplo, investir em small cap, problema nenhum. Eu até gosto, muitas vezes, até prefiro. Não, é legal que você tem menos competição, né? Não, eu gosto da small cap. Eu gostei que você colocou, porque, cara, todo grande investidor, excelente investidor, ele foca muito em uma coisa. Uma boa parte do nosso tempo, o mais importante é a gente eliminar o que pode dar muito errado. Isso, pô, é algo que tem em todos os livros, dos grandes investidores, dos maiores do mundo e do Brasil. E as pessoas ignoram pra caramba, que é você eliminar as maiores possibilidades de perda. Então, pô, você já começou falando, cara, seleção, às vezes, é por eliminação. Não é nem que eu... E o que a pessoa quer? Eu quero a melhor, a que vai mais render. Cara, se você eliminar o que vai te dragar a maior parte do seu patrimônio, provavelmente, a média e longo prazo, você já vai conseguir ter um investimento legal, né? Faz sentido, né? Você vai ficar acima da média. Você só tirar a parte de baixo. Exatamente. Você vai pegar a parte de cima da média. Exato. Então, isso é algo que você colocou que é bem legal. Você sabe que o Morgan House, ele fala exatamente isso. Ele fala que ele não procura a empresa que vai dar a maior rentabilidade ou que paga o maior dividendo. Não, ele quer a empresa que vai dar um retorno aceitável e que a gente tenha a previsão de... Ou pelo menos a gente ache que vai durar pelos próximos 100 anos. Porque é aí que os juros compostos realmente vão trabalhar a seu favor. Então, isso é uma coisa muito, assim, é muito interessante de você avaliar. A gente tem um perfil naturalmente defensivo, né? Essa pessoa que chega pra você e fala, ah, não, eu não vou só investir nas empresas grandes, eu quero uma porrada. Essa pessoa tá procurando uma porrada. Só que acontece que aqui no Brasil, as empresas grandes também podem dar porrada. Quando a gente veio aqui na outra vez, talvez uns oito, sete meses atrás, a gente tava falando de um banco do Brasil, é o quê? R$27, R$28,00. Exato. Hoje a gente tá falando do banco do Brasil a R$50,00, pagando R$4,50 de dividendo, alguma coisa assim. E ainda muito barato. E ainda, em relação ao valor patrimonial, muito barato. Então, a pessoa quer a porrada, mas ela não quer esperar. E essa porrada pode vir de uma empresa que é muito boa, consolidada, com bons gestores e tudo mais. Não só o caso do banco do Brasil, tem várias outras, né? Mas sabe o que é, Fabio? Eu acho que o pessoal tem a impressão de que pra a ação dobrar, a empresa tem que dobrar de tamanho. O que não necessariamente é verdade, porque a empresa às vezes tá o mesmo tamanho, só que ela tá negociada como se tivesse um décimo do tamanho dela. Exatamente. Sabe que impressão que eu tenho também? O Victor tá sempre atrás daquela jabuticaba. Exemplo, as empresas de varejo no Brasil quebram há mais de 40 anos, mas não, o cara insiste no setor, ele fala, não, mas dessa vez vai ser diferente. E essa empresa, ela é diferenciada, nosso management, gente genial, caramba, que demais, essa aqui vai dar certo. O cara vai lá, o cara aposta e ignora... Tá masoquismo. Exatamente. O cara vai lá e ele ignora completamente o histórico. Pior do que isso, é o cara que, você aí... Você não fez isso, né? Você, meu. Pelo amor de Deus. Quem é o pessoal? Pô, Gui, a Americanas caiu. Será que é a hora de comprar? Pô, cara, não é possível que você tá procurando ganhar dinheiro com um negócio desse. É a porrada. Entendeu? Tipo, pô, a empresa fraude bilionária. Pessoas, tipo... Eu tenho a impressão que a pessoa, ela não quer fazer um bom investimento, ela quer fazer uma boa aposta. E são duas coisas diferentes. E a pior coisa que pode acontecer pra esse indivíduo, Gui, é ela ganhar. Exato. Porque ela vai atrelar o sucesso à bolsa, a porrada, a próxima porrada. Ele vai sempre ficar procurando a próxima porrada. Até que, em algum momento, vai dar ruim, ele não vai conseguir. Ele vai falar que a culpa é de quem? De todo mundo. Da bolsa, menos dele. E quando você já tem alguma experiência, você até faz isso, mas você faz assim pensando, pô, tô fazendo merda. É, é, é. Tô fazendo besteira. É, exatamente. Tô fazendo boas. Eu sei, eu sei que eu estou fazendo boas. E na bolsa tem uma coisa interessante, que as pessoas olham as ações e vê aquelas duas ou três, por exemplo, que falam, puta, aquela ação tá largada. Ela não anda. Ela tá parada. E quando a gente olha o retorno em bolsa, ele não é linear. Tem ações que, muitas vezes, você compra por quatro ou cinco anos, por incrível que pareça, ela tá na mesma faixa de preço. De repente, ela triplica de valor, de uma hora pra outra. Então, isso acontece, não diria com uma certa frequência, mas é um comportamento que existe na bolsa. É raro, mas acontece mais. É raro, mas eu queria que acontecesse mais, mas não é. Mas, então, é isso. Às vezes, você comprou uma ação, ela tá na tua carteira, tá lá paradinha, e, de repente, acontece alguma coisa, porque as empresas são mutáveis. Elas se desenvolvem, novos projetos, aparece, eventualmente, um comprador. Não é igual, eu vou olhar retorno passado pra garantir o que eu quero ter no futuro, pra tentar entender o que eu quero ter no futuro. O cara, ele vai atrás daquela ação que já subiu muito. Porque isso pode subir muito mais. Tá errado, é um pensamento completamente errado. Você tem que ir atrás do que tá abandonado, largado, que ninguém quer. E ter a consciência de que o retorno, ele não vai vir no curto prazo. Ele pode não vir no curto prazo. É ótimo, porque isso te dá mais chance de comprar mais. Exatamente, só que aí você precisa da convicção. Convicção, exatamente. A meta em número de ações ajuda a você fazer isso. Porque você fala, pô, tá largado lá, eu posso continuar juntando até bater minha meta. Eu tenho uma meta de X. Então, putz, legal. É a hora que eu posso usar pra fazer isso. E se é uma empresa boa, você fica até mais confortável de fazer isso. Porque às vezes você pega uns cases que você sabe que tá muito barato, mas a empresa é uma bosta, o setor é uma bosta, o país... Mas como que você faz pra saber que a empresa é boa? Value trap. Então, value trap total. Value trap total. Esse tá exatamente isso. Tem o caso de Pão de Açúcar, por exemplo, que a gente analisou lá atrás. Chegou exatamente essa conclusão. Tá barato? Tá barato. Você sim, se você vender os ativos que tá lá dentro, já pagava mais que a empresa. Mas é uma empresa ruim, com média extremamente questionável, no setor ruim, no país também extremamente questionável. Continuou barato por dois anos, praticamente. Agora subiu. Eu não tenho nem coragem de comemorar o negócio. Coragem por um acerto. Não acho. Porque eu não teria coragem de ficar comprando cada vez mais, porque eu sabia que a empresa não era boa. Então, acabou virando um value trap. Não tinha nenhum gatilho também, claro. Assim, ah, isso aqui vai acontecer, isso aqui pode mudar a história da empresa. Tem muito case in turn around. Acho que Taurus é um bom exemplo também. É verdade. Que era uma empresa que tava muito largada, antigamente, tanto o negócio quanto as ações. Só que mudou. E já tinha um indicativo que ia mudar. Então, tinha um gatilho, alguma coisa acontecendo. Tem casos que não é assim. Eu gosto dessa filosofia de, ah, vou comprar boas empresas, porque você pode ficar aumentando. Então, se eu não tem esse demérito, o tempo tá passando e a ação não sobe, ou a ação não tá pagando dividendos. Banco do Brasil é um bom exemplo disso, gente. Excelente exemplo disso. Quanto tempo não ficou lá nos 30, 35? Sim. Fabião tá quase sentando no conselho. Três anos, a família inteira comprando Banco do Brasil. Eu tô na previa agora. E aí, tem previa. Aí tem, pô, a eleição. E agora acabou o Banco do Brasil. Mas você sabe que conta de padeiro já faz você, por eliminação, saber qual é você comprar, como o Felipe disse. Você pega, por exemplo, o banco naquela época pagando muito mais do que 6% ao ano, com valor patrimonial que era o dobro, valendo 30. 30, 27 reais. Era assim, era um negócio que era impossível você não comprar. É óbvio, você tem que comprar. Ah, mas vai cair mais. Pode ser que cai, tomara que caia mais. Temos metas em Banco do Brasil. Então, a gente ficava torcendo por isso. E ficou três anos dando bandeira. Depois de vindo uma queda de 55 pau, né? Porque ela tinha atingido 55 pau, na pandemia foi pra 27. Foi três anos lá, entre 27, 30, 33. Tava na cara. Era um negócio que você tava comprando por metade do preço. Um mega de um banco. Não pode quebrar um banco daquele. Um dos melhores bancos do Brasil, né? Exatamente. Acho que hoje ele tá aí, ele tá o outro. Mas você sabe uma coisa curiosa da Taurus? Quando a Taurus tava 2 reais em 2016, provavelmente, por aí, tava todo mundo falando que ia pra 80 centavos. 70 centavos. Mesma coisa da bolsa. O pó veio, o pó retornará. Ai, eu vi esse tweet, eu nunca vou esquecer. A bolsa de valores, mesma coisa. Quando tá em 120, todo mundo fala que vai pra 200. Quando tá em 60, todo mundo fala que vai pra 30. Quando tá barato, que é a hora que você mais deveria olhar com carinho, é a hora que tá todo mundo apavorado. Engraçado isso. O famoso vai virar a Venezuela. Vai virar a Venezuela. Agora é Suíça. Agora é Suíça. Porque a gente percebe isso na filosofia de vocês, porque dessa maneira, tem muita gente que fala isso, muito gestor que fala isso. Não, na hora do pânico, a gente compra e tal. Mas o cara, ele não tem nem a coragem de aparecer num podcast quando o fundo dele tá ruim. E o mercado dele tá ruim, ele nem aparece. Aí ele fala, Deus me livre, eu vou num podcast. Isso acontece muito assim, quando o fundo tá porrando, todo gestor quer vir e tal. Pede o pedido pra falar o arroba aqui, o arroba aqui de todos os gestores, por gentileza. Não faça isso. Compliance. Chega aí, compliance. Vamos ver se dá problema. Tô brincando. Mas vocês vêm sempre. Falar, o mercado tá... Ah, ações estão em queda, ações estão lateralizadas, estão em alta, vocês estão vindo. Então, acho que isso também, o comportamento de vocês como indivíduo, como o grupo de pessoas, reflete muito isso. E sabe o que eu acho muito legal? O Brasil tem uma dificuldade imensa, as pessoas brasileiras, de fazer conta. E, cara, quanto mais simples a estratégia, melhor pras pessoas entenderem. E detalhe, não necessariamente é pior. Tem gente que fala, mas isso aí é muito simples, Fabião. Isso aí não vai dar dinheiro. Não dá nada, né? Pô, tem que ser uma estratégia aqui de um cara que é PHD em matemática, astrofísica. Esse cara sim vai me dar dinheiro, né? A ciência de foguete, né? A ciência de foguete, pô. E, às vezes, o retorno tá num negócio simples, né? Não tá num negócio mega complexo. Tem essa piada, meu, do cara fazendo um porra, um negócio megalomaníaco. Ele achou de robô, sei lá o quê, 102% do CDI. Uau. Exato. Se fosse pra praia... Se fosse pra praia, botar CDI, tava aproveitando melhor o dinheiro dele. Exatamente, cara. Então, eu acho isso muito legal.